Correia é essa? Agora eu se consagro. Estarei participando aí desse bolão auditável, impresso, tá ok? Bolão dos famosos, rapaz. Olá, eu sou a Marina Silva e democraticamente, e sou a representante do Acre nesse bolão maravilhoso. Coréia do Sul e Uruguai. Democraticamente, eu acho que o Uruguai é o favorito. Eu não tô sabendo aí qual dessas Coréias é. Se é a Coréia na qual eles comem os pudos ou a Coréia boa. Os meninos dançam muito bem ali, numa espécie de malhação deles. Pra mim, Uruguai 2, Coréia 1. O Suárez é louco, né? Agora esse Uruguai daí é aquele país maconhista daí. Os dois vão perder, na minha opinião. Não pode perder os dois. Carluxo, é verdade isso? Então vai um empate aí. Empate aí, zero a zero aí nisso aí. Olha, a gente tá interrompendo rapidinho aqui o intervalo de uma gravação pra falar dessa partidaça de amanhã entre Brasil e Sérvia. A Sérvia que tem nomes como Vlarovitch, Mitrovitch, Milinkovitch e também João Vitch. Opa! E aí, João? Amanhã Brasil e Sérvia, como é que tá? Tá nervoso? Coração dividido? Coração dividido? Como assim? Você é brasileiro, né? Sou brasileiro, claro. Então amanhã tem Brasil e Sérvia. Sérvia é do Iovitch e do João Vitch, pai do Rafa Vitch. Como é que tá esse coração? Se a família é Sérvia, sangue e Sérvia... Vitch, Vitch. É a cara de Sérvio dele. Vitch, Vitch. Vitch é italiano, não tem nada de Sérvio. Ah! Parabéns, dona Red Globo! Tome aplauso, aplaudam também! Aplaudam, Red Globo, que é o que ela quer! Uma Copa do Mundo fora de época para atender os anseios de tua grade de programação perdulária! E capitalista! E a seleção brasileira de Tite? Cheia de Alissons, Endersons, Webertons. Até quando teremos que aguentar anglicismos colonialistas? Onde estão os Pelés, Neguebas, Chulapas, Garrinchas e Rodelindos? E por que esse nome Tite, que significa seio em inglês? Ora, Tite, tetas, por que não com Van Coste e Mauro Xampu? Hã? Do Grande Ibis? Não assistirei a estreia do Brasil na Copa do Catar Nananina Nanina! Amanhã, às 16 horas, com transmissão ao vivo pela Red Globo e narração do reptiliano Galvão Bueno. Prefiro assistir a reprise de Nova Venécia e Brasiliense, que é mais digna do que uma Copa Fajuta! Agora Portugal e Gana. Gana vai jambrolhar Portugal. Quero lembrar a todos aí de Portugal. O coração de Dom Pedro está conosco. Nós devolvemos um falso pra vocês nisso aí. Pegamos eles, ok? Cristiano joga muito. Filha da puta joga. O Gana aí tem aquele jogador, o Issa Raku, né? Meio estranho isso aí, hein? Na hora de fazer um gol aí, tem que dar um abraço enter, ok? Vai dar ruim pro Ronaldo. 3x0, Gana. Uma besteira isso daí. 0x0 também. Aqui é vá, pô. Estão gravando o que ainda, porra?